1, 2, 1, 2, gira do black, vamos dançar, vamos pular, se divertir, até o dia arraiar Minha joga bem, vem dançar, tá calor demais, tá calor demais Vem de mais para de pular, a música toca sem parar Minha joga bem, vem dançar, tá calor demais, tá calor demais Vem de mais para de pular, o som dessa loura te toca sem parar Chega a noite aqui, o agito tá afim de rolar logo mais Esperando a semana passar, hoje é sexta e ninguém vai escapar Reunindo os amigos e amigas pra ninguém poder ficar de fora O DJ já conhece a galera, sabe o som que a gente quer escutar Não dá mais pra me conter, e não dá mais pra segurar Todo mundo quer chegar, quer dançar até o dia clarear Não dá mais pra me conter, e não dá mais pra segurar Todo mundo quer chegar, quer dançar até o dia clarear Minha joga bem, vem dançar, tá calor demais, demais Ninguém mais para de pular, a música toca sem parar Minha joga bem, vem dançar, tá calor demais, demais Ninguém mais para de pular, o som dessa loura te toca sem parar Chega a noite aqui, o agito tá afim de rolar logo mais Esperando a semana passar, hoje é sexta e ninguém vai escapar Reunindo os amigos e amigas pra ninguém poder ficar de fora O DJ já conhece a galera, sabe o som que a gente quer escutar Não dá mais pra me conter, e não dá mais pra segurar Todo mundo quer chegar, quer dançar até o dia clarear Não dá mais pra me conter, e não dá mais pra segurar Todo mundo quer chegar, quer dançar até o dia clarear Minha joga bem, vem dançar, tá calor demais, demais Ninguém mais para de pular, a música toca sem parar Minha joga bem, vem dançar, tá calor demais, demais Ninguém mais para de pular, o som dessa loura te toca sem parar Minha joga bem, vem dançar, tá calor demais, demais Ninguém mais para de pular, a música toca sem parar O DJ já conhece a galera, vem dançar, tá calor demais Ninguém mais para de pular, o som dessa loura te toca sem parar DJ Helio Branco no microfone, assino embaixo, carimbo em cima Dá licença agora, porque agora, é tudo no meu nome De cara feia, tô fora, tô envolvido, isso é festa Aqui ninguém mete a mar, dirá duplex, tá nessa é a praia Só a gandaia, balada, a noite inteira A praça com as duas, a velha escola é só pauleira Muita zoeira e brincadeira O mau humor deixa pra segunda-feira Vem dançar, vem pular, vem cantar, extravasar Porque hoje é sexta-feira Minha joga bem, vem dançar, tá calor demais, calor demais Ninguém mais para de pular, a música toca sem parar Minha joga bem, vem dançar, tá calor demais, demais Ninguém mais para de pular, o som dessa noite toca sem parar Quero jogar bem, vem dançar, tá calor demais, calor demais Ninguém mais para de pular, a música toca sem parar Oh, não Quero jogar bem, vem dançar, tá calor demais, demais Ninguém mais para de pular, o som dessa noite toca sem parar Tá calor demais Tchau Tchau